Muito obrigado pelo sub através do Twitch Prime, mano! Seja bem-vindo ao Team Patriots, thank you very much! É, muita gente através do Twitch Prime são, cara. Vocês estão muito Primes. Beats da toxicidade. Exatamente, Guru Master, exatamente. Eu achei que ficou muito maneiro essa parada, cara. Obrigado pelos 100 bits. Yuri, seja bem-vindo ao Team Patriots, mano. Achei que ficou muito irado, Guru. Achei que ficou muito irado mesmo. E aí, Pira? Tudo bem, mano? Fala aí, Marcos Juniors. Apoia o Patriota no Farcão. Eu vou fazer, cara. Vou fazer. Eu já ganhei aqui, eu tenho que gravar isso aí, mas tá embaçado. O cara é imortal. Esse aí desconhece a morte. Sério? Bombinha na minha casa, né? Por que será? Bombinha na minha casa. Valeu. Joga mais bombinha, vai. Joga mais um pouquinho. Que é outra! Que é outra! A gente não joga um pouco lagado, mano. Eu vi a tua foto com a Tracer. Aí sim. Nossa! Faz barulho! Que irado! Que irado! Cês ouviram? Que irado! 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 Aleijado correr atrás de um carro parado, e ali perto a 4 mil quilômetros. Em um dia frio de 45 graus em que o sol iluminava a pálida noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quase que eu morro, cara. Como é que meus tiros me mataram? Será que a galera me reconheceu na foto que você postou nossa no Instagram? Meu Deus. Como é que faz isso? Tá, não é assim, mas meio que foi. Não é assim, mas meio que faz um V. Um. Um é foda. Esses contornos ainda eu não sei fazer direito, tá ligado? Mas deu certo. Cara, não para de vir, nego. Eu não consigo nem ler o que vocês estão falando, mano. Já vi um correndo, mas já vi um correndo, mas eu tô com um Sniper bem... Vamos subir lá nele, vai. Deixa eu ler aqui. Eita. Cara, ele é cheirado, cara. Cara, ele é cheirado, cara, o barinho. Da guitarra. Meu carro quebrou o patre. Tenta descobrir o problema pelo som. Vou dar partida nele. O que que é isso? O que que é isso? ... O cara não morre, mano. Essa foi muito boa, moleque, na moral. No meio dessa tensão aqui toda, é um bagulho desse, mano. Vocês são um maluco, que que é isso? Serginho CK. Serginho CK é um mito, moleque. Mano, essa foi muito boa. Sério. Cara, ninguém tem madeira que veio aqui, sério. Ninguém tem uma madeirinha. Ae. Não consegui lutear todo mundo, né? Agora sim, pô. A gente lutei só os mortos de fome? Vrum vrum, ta ta ta, trum tru tru vrum vrum. Muito boa, mano. Muito boa. Devei mais um ali. O quê? Ah, não dá, pleranoso. Não tem como. Sério. Desisto de você. Eu vou embora com o Serginho sem carro mesmo. Vrum vrum, ta 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 ta, vrum vrum vrum. Mano, essa foi muito boa, mano. Cara, essa foi boa demais. A game play com a roqueirita. Vrum vrum, ta 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 vrum vrum. Daqui a pouco eu leio tudo, tá, pessoal? Deixa a gente completar aqui essa partida. Tá boa a partida. Primeira partida de roqueiro da gente, junto, né? Eu ainda não joguei com ela. Eu não tinha nem percebido que tinha esse negócio. Tcham, 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 tcham. Ainda mais com o carro do Serginho fazendo essa barulheira toda, né? A gente não consegue. Bom que o jogo ali... Os snaps dele estão certinho. Meu amigo. Boludo. Eu acredito que temos alguém aqui em... Nuestra casa. Porque esta é a nossa casa. Pega a doze nova. Não. Gostei, gostei, gostei. Foi bem construído. Percebe-se que a construção é o forte. É o forte do player. Patriota tem algum segredo pra treinar sem enjoar? Não existe, mano. Enjoar, se tudo que você faz demais, você acaba enjoando assim. Não, não. Não enjoa, tá ligado? Por exemplo, eu jogo Overwatch há muito tempo e não enjoo. Tipo, eu não posso ficar jogando durante muitas horas sem parar. Que aí eu fico cansado de jogar. Mas fora isso... Ah, ele pulou na hora, mano. Aí, não dá. Não dá. Tá de hacker. Confirmed. Aquele cara ali é hacker, galera. Pode apostar. Hacker. Hacker. Confirmed. Totalmente hacker. Eu não vou lá. Opa. Ó o barulinho tirado, cara. Tänk, 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 tänk. Uh! O barulinho usado, bísc. Cadê meu pote? 20 milhões, my friends Que isso, mano Como é que se fala, mano? Doxis Obrigado pelos 20 milhões, mano Já falo contigo direitinho Deixa a gente terminar essa partida aqui Porque tem dois caras ali Tem um cara em cima da montanha Tem um cara ali Que tá construindo pra caramba E a gente tá aqui Só no rockzinho, só Só no Aqui Não dá Não dá, o cara dança, mano O cara dança O cara quando sabe dançar É outros 500 Ele falou domingues Boa aula, mano Bem rock isso mesmo Não tem negócio do rock, né? Fazer o que? Eu não tenho Não tem do rock A gente vai no Agora não pode A mulher que tá vestida de rock Não pode dançar Uma masiquinha diferente Porque senão Ela não é raiz Acabou, hein? Acabou, hein? Acabou, coberto Batatones Veio direto Direto da galera Do patife Do drizzy Estéreo Los batatones Diretamente de lá Obrigado, meus amigos Obrigado pelo sub Através da Twitch Prime Seja bem-vindo Ao Team Patriots Vamos só finalizar Essa partida aqui Porque a coisa Tá esquisita Tem três pessoas vivas Só? Como assim? Eu realmente não gostaria De ser o primeiro A começar a tomar tiro Seria interessante Ele me viu? Ele me viu Ele me viu Certeza Ele me viu Ele me viu Ele me viu Ele me viu a guitarra Que innova-te o menor que três Viu a guitarra Direto do Lollapalosa Peraí, maluco Peraí No que que esse cara Tá Já vi Já vi Não acredito Nossa, o cara não morre, mano Jesus amado Ai, Patry Sabendo que vai poder dar dois Evitar em PlayerTroll no Overwatch Te deixou animado Espero que você recupere Seu encanto com o jogo Seja bem-vindo ao Team Patriots The Battlegrounds É o que dizer The Fortnite É o que dizer Mano Que isso Muito boa partida My friends Que isso Boa partida, hein, cara Primeira gameplay da gente Com essa skin Do Rock Primeiríssima partida Together No Rock E a gente conseguiu Essa vitória maravilhosa Rapaz, jogando com calma No roleplay total Aqui junto com o Chat O Serginho sem carro, mano Essa foi demais Muito boa, galera Muito boa partida Eu gostei pra caraca Eu gostei Eu gostei